e calma tá brincando comigo não matou velho não matou a galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui é o Francisco galera estamos de volta mais uma vez aqui no Mortal Kombat 10 né passando as torres tradicionais do very hard com os personagens que eu sei usar né tem que ser né se não rebenta lá para trás compensa não e hoje galera eu vou usar o Ermac tá o Ermac é um que eu gosto de usar bastante vamos ver como é que vai sair aqui e só vamos mano se você é novo se inscreve aí demorou então vai ter muita costa Mortal Kombat 11 Naruto que sempre tem Dragon Ball Fighter Z aqui é o local local da porrada da pancadaria da costa demorou não partiu então para os mestres das almas só vamos muito difícil a primeira pilantra aquece primeiro lixo que roubada ai mano olha só nossa primeira partida foi um desastre tá tomamos uma costa já essa pilantra ai ó como é assim é lixo cara olha isso meu deus yes dança yes yes lixo perfeito não velho como é que eu peguei isso como é que eu trolei desse jeito que eu estou daама né não vou voltando mas eu estou sem difícil vc 2020 eu posso fazer um desastre né não e sangue que se eles tinham perder Zorro de só place e loja que fez de novo né brinco go WAS van eик éíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííídy púc Você tá tomando por aí Ó, credo, nojento, lixo, lixo nojento Ó, ó respeito, ó respeito, perfeito, mano, então Que irmaco, mano Vou ficar com a casa mais não, né, vou jogar sério Ai, ai, nossa Aqui Beleza Ó, quase, hein, pia Quase, hein Toma Maravilhoso, perfeito Somos muitos, você é só um Somos muitos, você é só um Partiu com o meu escolatinho aqui agora, se compensa Hum, jacks lixo, vamos lá, irmão Vou arrancar esse bracinho, tô na pancada Ah não, mano, todo mundo tá batendo em mim hoje Então, ah, mano, não Faz parte do trabalho Faz parte do trabalho Vou mostrar pra você aqui que faz parte do trabalho, peraí, vem aqui Vem aqui, vem Aí ó, ele entrando Ganhar um pouco Toma Toma Eixe Tu te saiu com você agora há pouco Tava bancando bons ao quadril Banca agora então, velho Vamos lá Aí ó, quero que você me arrepenta Eu, não, tô brincando, cara não Ah, ah, meu Deus, irmão Ó o sharingão Lixo do sharingão Errando tudo Oh, boa Ae Hum, tá bom, hein Ah, é em cima, mano Ó, que perigo, quase que eu perdi, velho Quase que eu perdi esse round aqui Perfeito Vem lá Ó Não, eu trolei Uh Beleza, deita Beleza, garoto Ah, não é por efeito isso não, mano Ih, vai acontecer isso toda hora, mano Isso sempre acontece com o meu contador de airmack Infelizmente, falando Oh Perfeito Bom, irmão Nossa, mano, maravilhoso Haha, moleque Não compensa, não E aí, Jackson, como é que faz? Fiz eu perder a segunda partida de hoje, hein Aqui é Ermac, velho Próximo as Reptile, velho Eu nem preciso falar que ele dá trabalho, né Eu não temo o seu poder Então você é o dono Vamos começar Rajimeoka Vamos lá, então Nossa, é o pistão mesmo Oh, nossa, rápido, hein Tá louco Bem rápido não, que li, velho Aí não vai, não, velho Ah, é possível, mano É possível que é tão rápido assim, velho Beleza Ah, porra Fica aqui no canto, tipo, não gostar de você Agora vem aqui, ó Não Não Calma Aê Dá uma blindada maravilhosa ali Olha, Reptile, tá muito fácil, mano Não sei desse jeito, não Ixi Vocês vão me entregar agora? Ah, ele entrega toda hora, velho Beleza Pegar uma mãe dele, velho Agora tô fácil Parabéns, viu Vem quente, vem Aê Rancou pra caramba, mano Rancou pra caramba, Delirio Ah, você tá brincando Que eu errei Que ele, ah Não deu tempo de ir pra cima dele Peraí que o dele eu não lembro também Lembro de ninguém, né, mano Isso que é engraçado Ai, meu Deus Uh Perdão, hein Perdão, velho Nossa Criado, nojeira, mano Você é porco, hein, Reptile Nossa, velho Irmac vence Fatalidade Vai mexer com o Irmac de novo Vai Bobão Bobão, babaca Boraitos Vamos lá, Boraito Vou colar o C agora Eu sou um mestre do combate Sua maestria não importa Você vai ver que sim Mas tá bocudinho também Vou se engolir essas palavras, irmão Ah, começando por aqui já, ó Uh, tá bom, hein Tá bom Que brindou com essa porcaria Que você acabou de fazer ali Opa Pra capulho que nem um pilantra, não Descompensa Vamos lá, meu Vira homem, mano Opa Ixi, dá uma olhe Olhe isso Um presentinho pra você aí Pra falar que eu me sou ruim, hein Cabeçadinha Uh Cabeçadinha de leves Pescozinho E agora cabecinha Ah, que beleza, hein Peraí, levanta Acabou ainda não Parabéns, viu Toma Três buracos, tá tranquilo por enquanto Olha o cara atirando ali no cachorro, velho Parece que ele tá atirando no cachorro E tá mesmo Mas é ruim de mira mesmo, hein Nossa Deixa eu concentrar na luta aqui Que eu vou mais concentrar no fenômeno Opa Calma Não, não Peraí Errei A pressão Ai Eita, Borate Pra que isso, irmão Nossa, que bundada, mano Oh Não, não deu tempo ainda Mas foi Eita Opa, dá pra ter eliminado ele agora Ah, agora elimino Não tem preguiça, né Beleza Você também, velho Você também Pensa na Borate Perdão, mano Perdão Vou pedir pra alguém costurar você Vou ficar tranquilo Próxima Opa Quem enchi Calma Não pode desistir Ah, ele começa por cima, mano Tá louco Não dá Não dá tempo, velho Não dá Ah Não Não é difícil não, mano Ah, tive Tive a oportunidade de ganhar, velho Duas vezes Não aproveitei Chega, né Quem enchi duas Aí já tá bom, né Só mais Deixar ele passar Passar das doze Casas Ah Não aperto Fazer isso Ele faz Não sei porquê É uma porcaria Ó, trolei Infinitinho de leve, né Ó, quase Só pega ali Só pega ali Vem, velho Achei que eu ia errar Coisa mais simples Que tem Round two Round two Boa Ó Ó Ó Ó Ó Quero com o gancho e tal, né Ó Quase que você tomou, hein Pense perdão pra você ver É, agora eu pedi pra tomar Ó Eu tô encostado no chão O cara tá dando combo ainda, velho Filantra Trolei Isso aqui não Isso aqui não, mano Trolei de novo Agora eu trolei Agora foi verdade mesmo Ah Meu Deus, mano Não sabe acertar combo não É, eu pedi pra apanhar, ó Quanto que enche a gente tem mesmo Trollou, toma Boa Perfeito Só mais Ó, louco Foi sem querer Perdão, Kishi Foi sem querer Eu não era pra ter feito isso, mano Perdão Se eu puder me redimir de alguma forma É só falar, cara Não, não vou redimir, não Porque você me deu uma costa duas vezes Eu tô cansado de você, velho Frita a cabecinha Pra não é gostar de você Ai, tomara que não trave no Johnny Cage Vamo lá, Johnny Opa Ó, boquinha Segura a língua, irmão Se quiser apanhar Começou dando mole Aí fica apaixonado, né Opa Um ano ia comentar nada, né Já sabe, né Duas vezes Achei que ia errar a segunda também É só acerta mais um pouquinho, mano Tinha dado bom Opa 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 Que ruim que você erro O tempo dá ruim mesmo Não adianta Nossa Que frisada que deu ali, mano E veio sequinho pra cima Round 2. Ah, meu deus. Trolei. É por ter dado um murinho embaixo. A gente tinha pegado, hein? Ou, duas. Duas vezes, mano. Peraí, fica aí. Que eu vou ver aqui. Beleza, perfeito. Vamos ver qual será esse. Ah, nossa. Acabei de ficar. E agora? Vamos agora pra dentro. Nossa, arrancou pelo... Nossa, deu um pouquinho da linguiça ali. Meu deus, velho. Tem até um negocinho varando a cabeça dele. Olha o cabelo do Johnny Cage. Bugou, mano. Bugou a cara do Johnny Cage, velho. Vamos lá, Triborg. Quem será agora? É o Smoke, Sector... O Smoke, mesmo. É a mão do arco de dragos com olhos. Arrancaremos sua língua super-humano. Olhos, boca e ausência de cérebro. É isso. Que bug é boa, hein, mano. É por isso que você vai apanhar. Dá uns muros pra nós, vai. Isso, começando por esse daí, né? Opa. Ó. Espero que não você venha, hein. Vamos ver, Max. Ronda 2. Uhul. Está em Narnia. Calma. Ah, eu estou vendo? É, com o Bifuato quase com sucesso, é? Oh, é isso mesmo. Olha isso. Cara, está em Narnia mesmo, não é possível. Calma. Cara, foi muito fácil, mano. Foi muito fácil. O que está acontecendo? Isso é inevitável. Nossa, foi muito simples. O que será que está acontecendo? Não, melhor para nós. Vamos aproveitar. Tremor. E aí, mano. Beleza? Você já enganou a morte por tempo demais. A magia me mantém nido. Vou devolvê-lo à terra. Vamos lá então. Vamos ver o seu bichão mesmo. Você acha que eu não conheço os teus golpes, né, irmão? Você acha que eu não conheço os teus golpes? Ah, começou aí já? Aí não vale, hein? Boa. Beleza aqui. Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, hein? Beleza, hein? Fica esperto. Fica esperto. Doeu. Oh! Oh! Hum, já vou te ver. Poder um tendo errado?! Ah! Qualquer coisa? Sem dúvida. Não sei o que acontece, que quando ele pula dá uma bugada, tá ligado, eles não conseguem bater, mas dá para abrir uma abertura para a gente encaixar um convinte, deve-se. Olha isso, 37% mano, vocês viram isso? Sem comentário, perfeito, tem mais algum aqui, acho que não tem mais nenhum, né? Não tem nenhum aberto, mano, tem que pesquisar na internet. Boa, Ermac, saindo bem pra caramba, velho. Ou vou ser obrigado a tirar meu chapeuzinho para o Goro, não vou zoar ele mais não. Ah, já era, não acontece, não acontece, perdi de vez em quando. De vez em quando só. Uma ou duas vezes só. Ai, velho. Beleza. Uhu, tá bom, hein? Tá bom, irmão. Dá para você virar o hominho e parar de dar garrãozinho, fazendo favor? Dá para você virar o hominho ou não? É, não vai dar não, né? Não vai dar para virar o hominho não, velho. Isso não dá tempo, mano. Pode fazer o que for. Parece que o Ermac não era tão difícil de zerar de jeito que não, mano. Ah, também? Tô trolando, errando tudo, hein? Aí não tem como também não, hein? Só que fui dar um soco nele. Embaixo. Ele me fez isso. É, Goro. Já vi qual que é o teu jeito, vai ficar só essa precarinha desse garrão. De longe já vi que você deu dois garrões ali, velho. É, pular ele faz isso mesmo. É normal dele. Pilantra. Pelo menos que você vai tomar na cara. Pelo menos essa você vai tomar, velho. Ah, beleza. Boa. Uff, foi difícil. Cara, nem o Pilantra do Chinook não é tão difícil assim, mano. Meu Deus. Boa. O soco parece que não tá chegando. O agarrão dele é muito rápido. Ah, não era pra ter feito isso não. Aproveita, mano. Eita. Ah, três vezes, mano. Ae. Errei um monte de vezes ali, cara. Perfeito. É bom mesmo, hein, filho. Ah, tá brincando comigo, velho. Nossa. Meu Deus. Não dá trabalho não, mano. Vem cá quieta aí, rapaz. Ai, meu Deus. Dá trabalho. Se não é comparado ao Gol, acho que vai ser fácil. Hum, calma. Tá brincando comigo. Não matou, velho. Não matou. Ah, não. Tá, agora eu não vou brincar com você não, velho. Tava brincando com você. Na moralzinha mesmo. Mas você vai levar dois vasos pra casa. De novo. Nem aquela hora. Uuuuh. Tá bom, hein, velho. Ah, não. Ah, não. Não quebra o vaso, não. Era pro C, velho. Era pro C de presente, amor. Eu ia atacar muito o... Não tô acuso pra olhar um monte de bobo. Se você gosta de trolo ou não vai fazer o quê? Apanhar. Ah, bom ser bobo. É pro C de presente. É pro C de presente. Não vai ter medo. Tá complicado esses golpes dele. Tá difícil que alterar essa porcaria. Tá difícil de alterar essa porcaria. Nossa, eu vi bem no estômago, perdi até a concentração aqui, mano. Imagina a doida que você tá passando a hora dessa. Ah, parabéns. Continua. É bem do seu nível, sua maloqueira. Boa. Vai, vai. Ah, deu mole, não vi. Nossa. Boa, parabéns, hein. Tá de parabéns. Que coça, mano. Quero ver se eu absorviu essa porcaria, não tô cansado, vai. Anda logo. Anda logo, velho. Porque agora eu tô com medo que eu tô ralar. Boa. Ah, não vale, hein. Não vale, Tinox. Tinox nem homem, mano. Joga aqui nem homem, não. Nem que tá jogando, né? De certo. Calma. De longe. Só pra você pular. Aí. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Só pra pular, vai. Só até entregar o maravillão, foi nóis. Toma. Beleza. Vem pra cima, velho. Ah, já era. De primeira, mano. Toma. Ah, moleque. Os outros deu tanto trabalho pra esse cara chegar e fazer uma palhaçada dessa. Nossa, eu não aguento mal ouvir esse grito dele, velho. Tantas vezes que eu dei uma costa nele. Beleza. Eu acho que eu nunca vi o final. Eu não sei se eu vi o final do Ermac já. Eu acho que já, mano. Não lembro. Vamos ver agora. Sozinho, mais uma vez. Ermac vasculhou os corredores de labirintos da antiga fortaleza de Shao Kahn. Em busca da origem de uma voz distante que o chamava. Tchau. De repente, um filete de poeira resvalou em seu peito. Libertando uma de suas muitas almas. A poeira assumiu a forma de um homem que começou a consumir alma rafosa. Olha o Ermac fazendo feio, mano. Ah, era Shang Tsung. Enquanto o enfraquecido Ermac observava, reconheceu a figura misteriosa. Nossa. O feiticeiro Shang Tsung, retornado da morte. Eu não lembrava disso, não, mano. Nossa, o Shang Tsung. Shang Tsung, mano. Beleza, galera. Depois de uma costa, mano. Nossa, conseguimos passar, velho. Tivemos ali seis derrotas. Nós já perdemos mais, né? E tivemos vezes que perdemos muito mais que isso. Só alegria. Então, galera, essa foi a costa de hoje. Demorou? E até a próxima live de ouvir. E tamo junto. E na beguete. Falou. Falou.